Sexo é puro em matemática, primeiro você diminui a errada, depois divide bem as pernas, e por último reza para não dar multiplicação. Atenção, e agora vem aí a resenha, pensa no moído, é isso, vem tempo! Resenha como são! Atenção, o tema de hoje é do Orkut e qual é a negra? O que você não faria nem morto? Por exemplo, é... Eu destaquei Cecília, mas o André diz o seguinte, deixar de odiar a aula de geografia, de morte. Cláudio Júnior diz, das minhas revistas da Playbound, diz, nem morto eu lhe dava. Atenção, Matheus, Marconi diz, o que eu não faria nem morto. Há quem pare para abranchar seus movimentos, suas coreografias e sua beleza, mas eu jamais faria um curso de balé. Marconi diz, nunca eu seria faixa preta em balé. Julio César diz aqui, o que eu não faria nem morto. Mussão, eu não faria nem morto, era passar um final de semana com o Gaguinha, catrava uma parte no dia. Tipo de vô, pessoa diz, Mussão, o que eu não faria nem morto é dar um beijo numa menina aqui do bairro, chamada Rebeca. O apelido dela é o cão chupando manga. Que para estar aqui, não faria nem morto. Eu disse, Mussão, eu não faria nem morto, era sair de casa numa sexta-feira com uma vaquejada, com os amigos, passar um final de semana lá, bebendo, farrando com as quenga. Sabe por quê, Mussão? Porque o diabo da minha sogra parece ter um satélite na casa dela. O que eu não faria nem morto é casar com a mesma pessoa outra vez. É verdade, senão você come, você mesmo. Aqui quem está também rege, Emmanuel diz aqui, o que eu não faria nem morto, Emmanuel diz, Mussão, me emprestar dinheiro à família, disso faria nem morto. Não vale a pena. A família é a nenhuma. Tu diz aqui, Mussão, rapaz, o que eu não faria nem morto, era comer traíra do cacimbão da casa de farinha da reteca. É verdade. Eu explico. De vez em quando a negada, quando vai fazer farinha, bicho seco, goma, bota dois caibos de ripa na boca do cacimbão. Parece um feixe de mola. Aí sobe uma perna em cada uma do caibo de ripa e começa a liberar o barroso lá em cima. Com cem lego de distância, a negada escuta o que é um gato da merda no cacimbão. Todo cacimbão é um negócio pior pra dentro. James Oliveira diz, Mussão, eu não faria nem morto, era emprestar dinheiro e o celular. O dinheiro, não empresta, porque eu sei que não irei mais vê-lo. E o celular, porque ou vem esculhambado ou sem crédito. E aqui mais, Adriano diz que eu não faria nem morto. Eu disse, Mussão, eu não faria nem morto. Era tico-tico no fubá com uma gata, Mussão. Porque eu tava morto, mas vivo, eu não perco tempo não. Inclusive, eu tô fazendo agora. Resenha como são. Resenha como são.